NÃO Não sabia nem que vídeo eu tava Pô mano Vai ser difícil jogar sem Hoje mano Tá pro resto Não vai ser fácil Seguinte rapaziada, o desafio dessa semana Eu botei lá no Twitter Dia 13, óbvio que eu achei que ia ter Cash Cup antes, mas não teve, foi cancelado Pra vocês escolherem o desafio Da Solo Cash Cup por vitória na fase Opens E o que teve mais like Também foi comentado algumas outras vezes Aqui né, foi o do Pascual Que é jogar sem Hood, então eu vou jogar sem Hood, como vou tá mostrando aqui no jogo agora Pra vocês ó Vou jogar sem Hood, vou jogar sim, eu já peguei Já desliguei, já desliguei ó Sem mira, sem mapa, sem vida Sem o material Sem amigo, sem creatina Sem família Tudo desligado Desligar, 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 desligar Então, vou jogar sem Hood nenhum Mas eu vou poder abrir o mapa Né, e eu vou poder abrir o inventário também Pra poder mexer nas minhas armas Ver quanto que eu tô ali das coisas e tudo mais Mas eu não vou ter Nenhum acesso a nenhum tipo de Hood Então, esse é o desafio dessa semana Vamos ver se eu consigo classificar né Tá bom? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tem Rotate? Tem? Não peguei a bala! Mas peguei o match, tá bom! Preciso marcar a safe, né? Tchau! Tenho oitocentos de match, zero balas, seis cargas, onze balas de doze. Tem que contar tudo moleque, tem que contar, olha pelo follow tiktok, tem que marcar safe, safe desceu, tá, falsidade tiroliza. Nove balas. Top 3. Não! Não! Eu não sabia meu match, cara. Ai, ele foi pro rice, ele briga no low. Mas gente, chat, tá aí, ó. Noventa e cinco pontos, qualidade sem HUD, shape em dia. Se tu não deixar o like no vídeo do YouTube, tu é mó vacilão, tá ligado? Se inscreve, não esquece de ativar o sininho, código mais curado pra eu poder fazer mais desafios como esse. E lembra de comentar aí embaixo. Comenta aí qual é o próximo desafio que vocês querem assistir, tá bom? Que eu vou fazer o desafio mais curtido ou mais comentado. Fechou? 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 Meu Deus Não Acho que esse aqui eu tinha grappler Amém Amém Amém